Música Está no ar Giro Cidade Olá minha gente, o seu programa diário Giro Cidade A Vez e a Voz do Ariquemense está começando para a nossa grande Ariquemes e região Fique comigo e saiba o que é notícia em nossa cidade Antes de chamar a matéria que abre este bloco Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente Muito obrigada pela sua companhia Bom, e a notícia é sobre um curso oferecido pelo Sebrae Para fortificar a economia dos setores produtivos E do atendimento qualificado às micros e pequenas empresas Na última terça-feira, 13 municípios se fizeram presentes na cidade de Ariquemes Para debaterem sobre o projeto do Sebrae Desenvolvimento Econômico Territorial Visando a melhoria da qualidade de vida da população Através da estruturação do ambiente de negócio Na realidade nós temos um projeto chamado Desenvolvimento Econômico Territorial Onde nós fizemos 13 oficinas no início agora do ano Uma oficina em cada município Com o tema de desenvolvimento da potencialidade no município Então o que é? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma análise do que cada município tem que pode ser melhorado Para se colocar produtos no mercado No caso, nós desenvolvemos essas oficinas dos municípios E o objetivo principal é melhorar o mercado desses produtos nessas regiões E hoje nós centralizamos aqui os 13 municípios Mostrando o resultado desse diagnóstico E apontando ali os setores prioritários a quais nós iremos trabalhar Que hoje é a agricultura familiar, o comércio, serviço, até mesmo outros itens Que vai nos auxiliar, tanto o SEBRAE como qualquer outro parceiro Que vai auxiliar no direcionamento de ações que venham melhorar essas empresas E também o SEBRAE com isso está atuando de forma A obter um ambiente favorável para as micro e pequenas empresas da região O DET na verdade é uma estratégia, uma metodologia de desenvolvimento territorial Que é um projeto do SEBRAE Nacional em parceria com os estados Que tem um foco em promover o dinamismo da economia A partir do atendimento a alguns setores prioritários dentro do território Então a gente tem algumas linhas de atuação específicas Que é criar um ambiente favorável para a microempresa A partir da implementação da lei geral Fortalecer os setores produtivos que a gente chama de prioritários Dentro de um território E estimular a economia Fortalecendo também o setor de comércio, serviço, indústria Todos os segmentos A partir da pequena empresa E como foco de atuação a capacitação Que foi muito legal Porque a gente já tinha ido em 13 das cidades que a gente visitou Então hoje na verdade a gente fez um resumo do diagnóstico Do que a gente já tinha levantado com eles Já estabeleceu a relação de trabalho Nós estamos construindo um plano de ação a partir desse diagnóstico E até o dia 12 a gente tem esse plano pronto E estamos começando a constituir a rede Então a expectativa dessa região é muito grande A ideia é que a gente tenha um plano no dia 12 de maio E temos ainda todo 2016, 2017 Para colher resultado da implementação desse plano Que tem como setor prioritário a gestão das pequenas propriedades A partir do trabalho com a agricultura familiar O setor de comércio e serviço Com foco em dinamização dos pequenos centros comerciais Das menores cidades da região E criar um ambiente com o setor público Implementar a lei geral de forma estratégica A principal função do curso é o incentivo para a economia E o município de Ariquemes foi escolhido Por se tratar de uma região de crescimento Nas áreas da agricultura, agropecuária, piscicultura e comércio Hoje o curso ele abre a visão do empreendedor O SEBRAE ele vem com uma nova visão Às vezes a gente está no dia a dia E não consegue enxergar um novo caminho Para o crescimento E isso é importante Trazendo um novo conhecimento E todos trabalhando juntos O território com 13 municípios E um apoiando o outro Eu acho que é dessa forma Dessas parcerias Que a gente faz com que todos os municípios cresçam O evento é de grande importância para a região Nós trabalhamos com a região de Jaru, Teobroma Governador Jorge Teixeira, Vale do Nari e Machadinho Os nossos cinco municípios estavam aqui hoje representados E vai gerar a sustentabilidade A economia A levantar e fomentar o índice econômico dessa região E também teremos a partir desse trabalho Desse projeto Um planejamento estratégico para a nossa região Fortalecendo toda a agricultura familiar Industrial e empresarial Então, a partir de então Começa a descortinar um novo horizonte Para os produtores rurais E para os empresários dessa nossa região Então, é uma outra alternativa de trabalho Além daquilo que o governo do estado Já vem proporcionando A nossa região Bem como a todo o estado Então, o trabalho foi proveitoso E a partir de então nós começamos a traçar as estratégias Teremos um encontro agora dia 11 e 12 de maio Em Jaru Onde nós daremos continuidade a esse trabalho Foi de suma importância Todos os municípios estavam representados Só faltou o município de Jorge Teixeira e Vale do Nari Que não estavam representados E foi muito importante o encontro Os beneficiados pelo projeto São pequenos negócios do município de Ariquemes Representando prioritariamente Por microempreendedores individuais Microempresa Empresa de pequeno porte E quem assistiu o curso Saiu motivado A motivação que eu tenho a dizer é Primeiro Todo curso ele traz conhecimento Esse curso aqui eu achei interessante Porque a pessoa que está transmitindo esse curso Ele tem conhecimento do que está falando Isso ficou provado E eu tenho a dizer a todo aquele Que tem um pequeno empreendimento Principalmente na área de agricultura Na área de agroindústria É bom que busque conhecimento E que traz isso para o público Porque o conhecimento você vai conseguir produzir Qualidade Você vai conseguir ter demanda de oferta Conforme demanda de consumo Por exemplo no meu caso Eu trabalho com água de coco Caldo de cana Sucos Diversos Eu tenho ali A pronta entrega Atacado Varejos E eu quero aproveitar aqui Esse espaço e convidar Nós estamos instalados ali na rua 4 Cachoeira No setor 3 Agroindústria da Roça Temos ali um produto natural Para a criança Para a família E eu fico agradecido com a oportunidade de vocês Do SBT Porque realmente o pequeno empreendedor Ele precisa dessa motivação Dessas conversas Aonde por exemplo agora Eu estou convidando o consumidor Para me visitar Para conhecer os meus produtos E conhecer os nossos preços São preços acessíveis Com qualidade Feito em Ariquemes E gerando renda em Ariquemes E gerando emprego em Ariquemes Então participe desses cursos Porque ele só vai trazer benefícios Principalmente quando o SEBRAE Está conduzindo Eles estão trazendo pessoas com conhecimento E que foi provado isso agora para nós O SEBRAE possui projetos De desenvolvimento econômico territorial Em territórios afetados por grandes investimentos Além daqueles que necessitam De estratégias básicas Que viabilizam parcerias sociais Público-privadas Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos Estamos de volta com o Giro Cidade E nesse final de semana Começa aqui em Ariquemes O Festival de Flores de Olambra Veja o convite O Festival de Flores de Olambra Já é tradicional no município de Ariquemes E neste ano de 2016 Será realizado a oitava edição do festival Iniciando no dia 23 de abril Decorrendo até o dia 30 do mesmo mês Nós estaremos aí trazendo Estamos voltando na verdade Para o local antigo Por causa que teve um problema Estamos voltando para cá Para o meu local Estamos trazendo mais de 200 espécies de flores E vamos ter doação de mudas ornamentais Gratuitamente A pessoa pode vir conosco E está recebendo essas mudas Para fazer no seu jardim Na sua casa, na sua fazenda Então vamos fazer essa doação O preço é acessível das flores que estão vindo de Olambra A importância desse festival Já foi incluído no calendário do município Está incluído, foi aprovado por unanimidade E foi aprovado E estamos trazendo para embelezar a nossa cidade Trazer mais alegria para todo mundo É o que mais nós estamos precisando nesse momento Ajuda em termos de fazer movimento Faz um movimento comercial de Ariquemes Porque não atende só o pessoal aqui da cidade de Ariquemes Mas a região também Nós recebemos várias visitas da população de Montenegro Alto Paraíso Até pessoal de Jaru Então assim, a grande Ariquemes Ela se faz presente nesse evento Que já hoje, igual o Edson está falando Já faz parte do nosso calendário municipal de cultura Da cidade, né Então assim, a comunidade hoje já espera Já todo ano, mês de abril, ele vem sendo realizado Esse ano já é o oitavo ano da feira de Olambra Então assim, é um movimento para a família Porque é um ambiente familiar também Onde tem exposição de artesanato Apresentações culturais Então assim, são oportunidades que a gente vem tendo De estar próximo dessa nossa comunidade Como todos os anos, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente A Prefeitura Municipal de Ariquemes A Câmara dos Vereadores O SBT, que é um parceiro nosso já de longa data Os nossos patrocinadores Então assim, a gente quer ser grato Desde já a vocês Que vem nos auxiliando a fazer esse trabalho A embelezar a nossa cidade, né Então assim, é um evento realmente para quem ama a natureza Olambra é conhecida como a cidade das flores No estado de São Paulo E na oitava edição do festival Reunirá mais de 300 espécies Das 2.500 produzidas no município do interior paulista Eu conto com a população toda presente aqui No dia 23, aqui ao lado da feira municipal Acesso pelas duas avenidas Pela JK, como pela Tancredo Neve Então venha participar Que é muito importante Venha fazer uma pessoa feliz Dê uma rosa a uma rosa Traga sua esposa e faça ela feliz Lembrando então que o festival Flores de Olambra Começa neste sábado, dia 23 de abril E vai até o dia 30 Durante todos os dias Os horários de atendimento Serão das 9 horas da manhã Até as 21 horas E olha só, você empresário Que está precisando de capital de giro Rápido e fácil Para melhorar os seus negócios A CIC tem grandes novidades para você Confere aí Atenção você, pequeno empresário Micro empresário Dono de agroindústria Trabalhador autônomo E produtor rural Está precisando de capital de giro rápido? Não perca tempo Antecipe seus recebíveis a prazo Seja em cheque ou duplicata E tenha dinheiro na mão na hora Precisou comprar urgente uma máquina Ou pagar um fornecedor Ou até mesmo pagar uma mão de obra Não importa Junta os cheques Ou as duplicatas das suas vendas a prazo E traz para a CIC Você vai ter dinheiro no mesmo dia Atendimento sem burocracia Taxas especiais E com certeza A CIC será sua parceira por longos anos Ainda está com dúvida? Ligue 356-5015 O horário de funcionamento é das 8h ao meio-dia E das 14h às 16h Fale com a dona Keila e a sua equipe Você vai ver que vale a pena Eu troco os meus recebíveis lá na CIC E estou muito satisfeito E recomendo Vai lá você também CIC Antecipando seus planos Nós separamos o material Produzido pelo nosso amigo Sensei Gabriel Amaral Sobre o Jiu Jitsu E sua modalidade Confira agora Uma pequena parte da matéria Agora ao meu lado Com o Sam Ele que é representante do Taekwondo Aluno do meu grande amigo Professor Eduardo Ribeiro Da equipe Sander de Taekwondo Aqui de Eriquemes Sam, o que você está achando do seminário? Nossa, eu estou achando ótimo Por causa que é uma coisa mais diferenciada Porque a gente pratica um tipo de artes marciais E quando a gente vai interagir com outros tipos de artes A gente vê uma diferença muito grande nisso E a gente agradece essa união que nós estamos tendo E fico muito satisfeito com isso Tá certo, Sam Você acha que esse conhecimento adquirido Nesses dias que você Hoje é o segundo dia Que você está participando do seminário Você acha que isso vai servir Na sua carreira Como praticante de Taekwondo Como professor Como lutador Você acha que esse conhecimento Vai ser útil Não só para você Mas para outras pessoas? Com certeza É isso aí Na nossa graduação mesmo De acima da preta A gente necessita muito de tipo de defesa pessoal Então isso vai ajudar e muito Não só para mim Mas como para mim passar Para os meus alunos Quem sabe futuramente Eu ter minha academia também E passar para os alunos E isso aí é uma coisa bem importante para a gente A oportunidade que os nossos atletas estão tendo Em aprender uma nova metodologia de Jiu Jitsu Porque até há pouco a gente conhecia apenas o tradicional Que nós praticamos aqui no nosso dojo E também o esportivo Que é a luta no chão E a defesa pessoal ficava um pouco distante E essa metodologia que o Renchi e Pedro Esteves estão trazendo para nós Tem demonstrado e contribuído muito para o nosso desenvolvimento E uma prática diferenciada Porque muitos procuram realmente a autodefesa E as técnicas que nós estamos hoje aprendendo No seminário Ontem, dia 8 Hoje, 9 E amanhã, 10 Vai ser de extrema importância Para essa nossa nova metodologia E aprimoramento das técnicas referentes ao Jiu Jitsu Que não é somente o tradicional, o esportivo E também o tradicional das defesas pessoal Que é o Jocochô Turiu Que o Pedro Esteves está trazendo para nós Professor, o senhor hoje é um dos pilares da Escola Gabriel Dojo Um dos nossos instrutores Inclusive, responsável por uma turma na cidade de Cacolândia Existem, inclusive, vários atletas de Cacolândia Que estão participando desse seminário Qual que é a sua opinião sobre esse seminário Na sua vida como profissional Como professor, como educador Como fomentador O que esse seminário vai trazer de bom Para a sua carreira como professor? Bom, a contribuição que o seminário está nos apresentando Ela, claro, contribui muito E os nossos atletas de Cacolândia Que hoje estão participando também aqui No Dojo de Ariquemes Já praticaram, de certa forma Algumas técnicas Que foram alvo de avaliações da Jocochô Turiu E todos eles entenderam muito bem as técnicas E estão utilizando no dia a dia Nos treinamentos do Jiu Jitsu tradicional E procuravam, e procuram cada vez mais aperfeiçoar Isso para nós está sendo extremamente importante De um enriquecimento do Jiu Jitsu Que nós praticamos muito grande E nós ficamos bastante felizes Em Cacolândia com essa nova metodologia E esperamos avançar Cada vez mais Então, o nosso Renchi Pedro Esteves Está contribuindo muito com essa nova metodologia E com certeza Os nossos atletas de Cacolândia Vão estar desenvolvendo mais As técnicas que nós já Praticamos lá É intervalo, já voltamos O Giro Cidade está de volta Confira o nosso Giro Entrevista de hoje Com a Fabiana Simão E o Dr. Adriano Zacardi Da Oral Center E o meu Giro Entrevista de hoje É com o odontólogo Adriano Zacardi Doutor, é um prazer conversar com o senhor Mais uma vez presente aqui No programa Giro Cidade Sempre levando informação de qualidade Eu posso até dizer que sempre atualizando Quem acompanha o programa Boa tarde, Fabiana Prazer é tudo meu É isso mesmo A gente nessa área da odontologia Não tem como parar A gente está sempre se atualizando Procurando novas técnicas Novos meios Para facilitar para o paciente Para ele ter uma resposta sempre melhor E que o resultado seja sempre melhor Isso, a gente estava conversando aqui Antes de entrar no ar E você estava me explicando Que chegou em Ariquemes agora Através do seu credenciamento E de outro odontólogo também Uma grande novidade aqui Para Ariquemes e região Que nesse caso Que é uma cirurgia de implante dentário Guiada Como é que é mais ou menos Essa cirurgia Para quem está acompanhando Poder entender melhor É isso mesmo Essa técnica Ela é um pouco diferente Da convencional A técnica convencional Para a instalação de implante Nós temos que fazer Uma incisão Descolamento da gengiva Expor o tecido ósseo Para daí poder fazer A instalação do implante Então depois tem que ser Feita uma sutura O pós-operatório Um pouquinho pior Pode inchar E com essa nova técnica Que seria da cirurgia guiada Isso não acontece mais Então não tem mais A necessidade de fazer Uma incisão De descolar essa gengiva De expor o tecido ósseo Então a gente vai sempre Nesse caso nós vamos agredir Menos o paciente Então o pós-operatório Vai ser bem melhor Isso porque quando a gente Pensa em implante É geralmente isso Que o senhor falou Já pensa logo em corte Aí vem os pontos Tem que costurar Porventura não deu certo Tem um enxerto Que tem que captar Pega de algum lugar Para colocar ali Enfim Então tendo essa cirurgia guiada Que é como se fosse Um lançamento É uma grande novidade Na área da odontologia Sim A cirurgia guiada Ela já surgiu Um certo tempo atrás Só que a forma como era feito Não era tão preciso Sim E esse novo método Foi desenvolvido por brasileiros Isso é muito interessante dizer Então nessa nova técnica A precisão na instalação Do implante É muito grande Então isso vai facilitar Depois na instalação Da prótese A prótese também vai ter Uma estética melhor Porque o implante Vai estar mais bem posicionado Então isso é muito interessante É uma técnica brasileira São brasileiros Que desenvolveram isso E facilitou muito Em relação à cirurgia Você até trouxe Mais ou menos Um molde aqui Estava me explicando Até mesmo Nós separamos Algumas imagens Você que está acompanhando O programa agora Pode ver aí Na sua televisão Essas imagens É como se fosse Eu jogasse Num programa Em 3D E esse programa Ia me dar a resposta Do melhor direcionamento Porque antes Era difícil Da precisão No caso Do odontólogo Saber onde tinha o osso Ou não Agora Com esse novo mecanismo Com esse novo método É mais fácil Sim Isso mesmo Eu vou procurar Explicar de forma rápida Para que todos entendam É o seguinte Para fazer uma cirurgia guiada Hoje Tem que ser feita Uma tomografia Uma tomografia computadorizada Entendeu Do paciente E de uma moldagem Que a gente faz Desse mesmo paciente Essas imagens No computador Elas são unidas São casadas A parte da tomografia Com esse molde Do paciente A partir disso É enviado Para mim Por exemplo No meu computador Eu tenho um programa Que chama Dental Slice E é ali que eu vou planejar Esse implante É um planejamento virtual Só que ele é muito real Porque ele é a cópia Do paciente Então A partir do momento Em que eu determinar O posicionamento Desse implante O tamanho desse implante A largura O comprimento A angulação Tudo Tudo que eu planejar Ali Vai ser feito No guia cirúrgico E eu vou reproduzir Isso na hora De fazer a cirurgia Entendeu Então assim O que que acontece Hoje a gente precisa Cada vez menos Usar menos enxerto ósseo Antigamente Antigamente usava enxerto Da calota craniana Da crista do ilíaco Então Hoje ainda usa Enxerto do mento Da mandíbula Mas a tendência É cada vez Manipular menos O paciente Agredir menos O paciente Então a cirurgia guiada Veio para isso Para facilitar Então nós vamos usar Um tipo de cirurgia Em que não é feito Uma incisão Não é feito corte Não precisa dar ponto O paciente não precisa Voltar Para remover esses pontos Então a chance De ter uma infecção A quantidade de anestésico Que é utilizada É muito menor Então os pacientes Cardíacos Ou pacientes Que tem diabetes Que é difícil de controlar Então vai facilitar A chance De perder o implante Diminui Porque não vai ter incisão Não tem chance Diminui a chance De ocorrer uma infecção Então a precisão Do implante Depois o posicionamento Das próteses Onde vai ser feita Essa prótese Confeccionada Então isso facilita muito Na reabilitação final Do paciente Isso mesmo Doutor Olha só Você estava me explicando Que no caso Vai O senhor envia Essa moldura E ele já Te encaminha Da forma correta Você já sabe Certinho onde ir Quando você fala Aqui no ar Que não tem ponto Que agride menos É devido a essa nova técnica Que vai direto Ou seja O paciente Não vai ter aquele desconforto De ter que ficar Tomando muito gelo Ou até mesmo Tendo que voltar No seu consultório Para No caso Para fechar os pontos Que abriu Pode ter Isso mesmo Então é assim Depois que eu faço Esse planejamento virtual Sim Depois que eu fiz Esse planejamento virtual No computador É encaminhado Para uma empresa E eles vão Conveccionar Esse guia cirúrgico Que ele é preciso Ele vai encaixar Exatamente na boca Do paciente Porque foi feita Uma moldagem Da boca desse paciente Com os materiais Específicos Para isso E além da tomografia Então Esse guia cirúrgico Ele vai encaixar De forma correta Não tem como encaixar Em outra pessoa E não tem como Ele ficar em outra posição Então ele vai ficar Exatamente no lugar Que foi planejado Essa empresa Encaminha de volta Para mim Esse guia cirúrgico Então E através disso Através desse guia Eu vou fazer a cirurgia E eu vou saber Exatamente onde Eu vou instalar Cada implante A angulação O erro de angulação É em torno de 3 graus É muito pouco Entendeu? E de profundidade É muito pouco Não chega a dar 1 milímetro Praticamente Então Não tem como A gente errar Você entendeu? Então nos casos Talvez a gente teria Que fazer um enxerto Porque tem pouco osso O osso é um pouquinho fino E a gente não consegue Localizar exatamente Essa posição Através da cirurgia guiada A gente estaria Tirando do paciente Esse problema De ter que fazer um enxerto Então o tempo de tratamento Ficaria muito maior Por exemplo No caso de um enxerto O paciente teria que fazer esse enxerto Esperar mais ou menos uns 6 meses Para depois fazer o implante Esperar mais uns 6 meses Então evitaria tudo isso Entendeu? Então Essa é uma das grandes vantagens Da cirurgia guiada Rápido Prático Eficiente O pós-operatório Como o senhor disse É insignificante Diante dos implantes normais Convencionais É isso Que a gente chama De cirurgia aberta Você tem que fazer uma cirurgia A gente chama de cirurgia aberta Porque tem que fazer incisão Descolar toda a gengiva Expor o tecido ósseo Então a gente vai diminuir Essa agressão Ótimo Entendeu? E nesse caso Essa técnica É aplicada para um implante só Ou se Depende da necessidade do paciente Se ele precisar fazer 5 implantes 10 A quantidade que for Essa técnica também é aplicada Isso mesmo Ela pode ser para Qualquer quantidade Por exemplo O paciente que usa uma prótese total Não tem nenhum dente No arco superior Então com essa técnica Se a gente quiser É claro que depende muito Do paciente Sim De como é o sorriso dele Se ele mostra muito a gengiva ou não Mas por exemplo Eu posso fazer o implante De todos os dentes que ele perdeu Com paralelismo Entre os implantes Com a distância correta Entre esses implantes Que se eu fosse fazer Uma cirurgia aberta Manualmente É muito difícil A gente conseguir fazer Todos os implantes paralelos Saindo exatamente no lugar E com a cirurgia guiada A gente conseguiria fazer isso Então é uma grande vantagem A cirurgia guiada Ela pode ser usada Tanto para um implante Quanto para dois Três Quatro Cinco Isso não Depende da necessidade Isso depende da necessidade Do paciente E é interessante falar também Para quem está acompanhando O programa agora Doutor Que por exemplo A pessoa tem a necessidade De fazer implante Mas fica pensando nisso Justamente Ah mas vai demorar muito Tenho que fazer um Depois esperar Cicatrizar Esperar Sarar Depois eu fazer o outro Não Nesse aqui Tem como eu fazer Mais de um Ao mesmo tempo Por exemplo Se eu quiser fazer cinco Tem como eu ir lá Sentar e fazer o cinco Cinco Faz tudo de uma vez Entendeu Sem corte Sem ponto Sem corte Sem ponto O paciente Vai ficar muito mais tranquilo O pós-operatório Vai ser muito mais tranquilo E essa é uma das grandes vantagens Realmente Isso E quem pode fazer Doutor Tem alguma faixa etária Devido aos riscos Ou não Qualquer pessoa Tem a necessidade Não pode ser muito jovem O paciente que está em crescimento Porque Como ele está em crescimento Se eu fizer a instalação Do implante Isso pode trazer problemas Porque Em volta do implante Vai crescer Vai se desenvolver E o implante A tendência dele Ele fica sempre Mais para dentro Nesse caso A gengiva E o osso Vai crescendo para baixo Entendeu E o implante Fica muito Muito acima E o problema É a saúde Muito sério Entendeu Então se o paciente Tem um problema cardíaco Muito sério Se o paciente Tem uma diabetes Totalmente descontrolada Mesmo sendo uma cirurgia guiada Também isso atrapalha Pacientes que usam Alguns tipos de medicamento Também a gente contraindica Mas esse tipo de análise A gente faz tudo Antes de fazer a cirurgia Feito uma anamnese A gente pede exame de sangue A gente já faz todo Procura avaliar Todo o histórico dele Entendeu Para saber se vai ter algum problema Ou não Em realizar essa cirurgia Ótimo Doutor Geralmente quando algum profissional Sendo seja da área Da medicina Como da área Da educação Enfim Ele começa a buscar O que a gente chama De reciclagem De especialização De habilitação E por que que esse desejo De se especializar Ter esse credenciamento Nessa área de cirurgia guiada O senhor optou Porque as pessoas Aqui em Ariquema Estavam tendo essa necessidade De um Para melhorar Para ficar mais Prioritário ali Específico Então O que acontece Quando a gente fala Em dentista Qualquer um Ou muitos Muitas pessoas Têm medo Nossa né Anestesia Ainda mais quando Vai falar implante Vai mexer no osso Vai ter que cortar a gengiva Então O primeiro questionamento A primeira dúvida O paciente Vai doer Vai doer Vai doer E Um outro fator Além disso Seria em relação A parte final Do tratamento Que seria A prótese em si A reabilitação desse paciente Com a instalação do dente Então fazendo o implante Numa posição melhor A prótese vai ficar melhor também Entendeu Então essa coroa Que a gente vai fazer Sobre esse implante Vai ficar melhor também Então é nesse sentido De procurar Levar Qualidade Para os pacientes Uma qualidade Uma 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 resposta Mais agradável Para ele Para ele não ter Para ele não ficar tão inseguro Em relação a cirurgia Para não ter tanto medo E ter certeza de que Os implantes vão sair bem posicionados E a prótese vai sair Como foi planejada Entendeu Uma reabilitação mais saudável Podemos colocar assim Sim É Vai ser muito melhor Eu imagino Doutor E maiores informações Onde encontrar o senhor Tem como conversar Alguém que está acompanhando o programa Ficou com alguma dúvida Falando assim Olha Mas eu Eu fiz um implante Da forma normal Convencional Eu quero fazer um implante desse Tem como também Tem como Sem problema nenhum Entendeu A clínica Oral Center O número do telefone É 35366651 Agora Fica atrás Da VW Veículos Uma garagem Que tem ali do lado Um estacionamento de carros É Atrás da Gazin Fica atrás da Gazin Da Tancredo Neves Então O telefone é 353666651 O que é interessante de lembrar E frisar também Às vezes pelo fato de ser uma coisa nova Vai usar tomografia É importante salientar Que os valores Em relação a cirurgia guiada E uma cirurgia convencional Eles vão se equiparar Eles vão se equivaler A diferença é muito pouca O paciente vai ter que fazer Uma tomografia Que é um exame Que ele vai ter que realmente realizar Que tem um custo um pouco maior Do que uma radiografia normal Entendeu Mas pelos benefícios Que ela vai oferecer É claro Que isso vai depender de cada um Mas pelos benefícios Vale a pena Então A segurança De que você vai ter Uma cirurgia mais tranquila Vai ter um pós-operatório Mais tranquilo Entendeu Saber que depois A sua prótese Vai ficar em uma posição melhor Então a chance De dar certo É muito maior Então Essas são as grandes vantagens Da cirurgia guiada Isso mesmo Eu acho só pelo fato Quando o senhor Enfatiza que o pós-operatório Vai ser Muito mais fácil Acho que já abre um leque Para a pessoa Já se despide De todo o preconceito A questão de valor Ainda mais agora O senhor dizendo Que o custo-benefício É o mesmo E aí ainda ganha A vantagem De não sangrar De não ter pombo Isso mesmo Já facilita a minha vida Ainda mais se tratando De implante Que as pessoas Eu acredito Que tem muito medo Doutor Envolto disso Fica com aqueles receios Isso mesmo Como eu falei Quando a gente fala Que tem que ir no dentista Já tem medo Ainda mais de implante Que vai ter que fazer incisão Vai ter que cortar Vai furar osso Então o paciente Fica com muito receio Mas é claro Que desse jeito Uma cirurgia guiada Vai ser muito mais tranquilo Para o paciente Então depois que Se esse paciente Já fez alguma cirurgia convencional Que for uma cirurgia aberta E fizer uma cirurgia guiada Aí sim ele vai perceber a diferença E esse paciente Vai conseguir mensurar Exatamente A diferença Entendeu Mas os pacientes Que nunca fizeram implante Tem receio Tem medo A cirurgia guiada É uma opção É uma opção Ele não necessariamente Tem que fazer cirurgia guiada É uma opção Mas que sem dúvida Ela é Ela é muito bem indicada Em relação A cirurgia aberta Convencional Isso mesmo Conversei com O odontólogo Adriano Zacardi Que falamos aí Sobre as novidades De implante Nesse caso Falamos sobre A cirurgia guiada Doutor Talvez a pessoa Que está assistindo Ainda ficou com dúvida Pode ligar nesse número Que o senhor acabou de passar Isso 35366651 Oral Center O endereço Alameda Brasília Número 2173 Fica atrás da Gazin Da Tancredo Neves Ao lado do VW Veículos Isso Qualquer dúvida O senhor está disponível Para explicar Para mostrar Assim como o senhor fez comigo Assim como você viu Nas imagens também Que nós disponibilizamos Na sua televisão agora Pode ir lá Vai explicar tudo Tirar todos os meses Sim, vou tirar todas as dúvidas Em relação a esse tipo de cirurgia Ou em relação a cirurgia convencional Como a gente vai fazer Para reabilitar Então o paciente que usa Uma prótese total Que está solta Está caindo Está difícil de se alimentar Uma prótese parcial Que também Ou perdeu algum dente Devido a algum trauma Algum acidente Então a oral center Essa clínica Ela está ali A disposição Para poder resolver O seu problema Isso mesmo Então lançamento Aqui no programa Girucidade Com o doutor Adriano Zacardi Falando sobre cirurgia guiada Vale a pena Você que precisa Vim conferir Tirar todas as suas dúvidas E fazer também Né doutor Isso mesmo Muito obrigada Esse foi o meu bate-papo De hoje Obrigado É intervalo Já voltamos Não saia daí Já voltamos E durante essa semana Estamos veiculando Uma série de matéria Sobre a produção de café Veja mais detalhes Agora na matéria O Brasil Tem uma longa história Com o café Na segunda metade Do século XIX O país já era O maior produtor Mundial do produto Concentrando-o De uma tal forma De produção Que se tornava Quase um fornecedor Monopolista O café brasileiro Ainda é majoritariamente Produzido De forma tradicional Mas vem crescendo Também A produção De café orgânico Aqui o café É quase orgânico Eu porém Não pulverizo Nada química No café Às vezes Se controla O mato A erva daninha Que é chamada Capina química Mas no café Em si Eu só utilizo Um fertilizante orgânico Por incrível que pareça Que ele age Como fertilizante E no mesmo tempo Ele é tipo fungicida E herbicida Quer dizer Ele fugenta Alguns tipos de inseto Porém aqui Na lavoura do café Eu só uso Só estou usando O fertilizante orgânico Que é o Organo mineral O café clonal O café clonal Vem conquistando Espaço Pela sua homogeneidade E características genéticas Que asseguram Uma propagação vegetativa Equilibrada Nas lavouras A diferença do café Plantado a semente Que a gente chama O tradicional Plantio de café Colhe-se a semente Faz o viveiro Aí germina Depois que ele está Num tamanho Mais ou menos De 30 centímetros Leva para o solo Para a planta Para a cova Aí ele vai Levar uns 4 anos Para dar a primeira colheta A primeira Já o café clonal Já 2 anos Você já tem uma colheta Quer dizer, ele adianta 2 anos Vamos dizer assim Esse ano está sendo melhor Porque eu Renovei a lavoura De café De café Do plantio tradicional Fui para o clonal Então esse ano Para mim está sendo melhor Porque ao invés de eu esperar 4 anos Eu vou colher Em 2 Para você ter uma ideia Que eu plantei o café Em 2014 Em 2015 Deu a primeira florada Em 2016 Eu vou colher o fruto Já vou ter a primeira colhetinha Agora se eu tivesse plantado O café da semente Aí ia lá para 2019 2020 talvez Aqui é o seguinte Como a área é pequenininha 3 mil quilos de café Com esse novo café Quando começar a produzir Que agora a lavoura Está reduzida praticamente Produção Que esse café aqui Já é o café mais velho Com 3 anos Então a produção Vai ser pequena Esse ano Mas para os próximos anos Para os próximos 3 anos Aí eu vou ter Uma super produção Aí posso até sonhar Com as 10 12 toneladas de café O café pode ser um grande aliado Do seu corpo e mente Existem diversas vantagens Da bebida Para você tomá-la De manhã Depois do almoço E ao longo do dia Sem sentir culpa Aumenta os níveis de energia E faz você se sentir menos cansado Ajuda a queimar gordura Por causa da cafeína E eleva a taxa metabólica Em até 11% Pessoas que bebem café Com frequência Tem menos chance De desenvolver diabetes tipo 2 Alzheimer e Parkinson Apenas o cheiro do café Ajuda a diminuir o estresse Beber café durante o dia Diminui em 21% Os riscos de desenvolver Doenças de coração O café ajuda seu cérebro A trabalhar de forma mais eficiente É uma bebida com pouquíssimas calorias A bebida irá deixá-lo mais feliz E age como um antidepressivo Obrigada seu Heron Pela sua participação aqui Na nossa série sobre o café Que Deus te abençoe muito E agora chegou a hora De falar dos lanches deliciosos Que você só encontra nos girafas No Giro Cidade de hoje Eu vou deixar uma dica super deliciosa Para o seu almoço ou jantar Eu estou aqui nos girafas No IG Shop E vou lhe apresentar Os pratos campeões de vendas A linha Brasil com 4 acompanhamentos Mais um molho Os sabores são peito de frango Linguiça toscana Steak bovino Costela bovina E filezinhos de frango Que vem combinando com aquele arrozinho da hora Feijão preto Farofa E salada As opções em molho são Vinagrete Madeira Ao alho E acebolado E você pode saborear Qualquer um desses pratos A partir de R$ 13,90 Ah tá Não quer sair de casa né Não tem problema O Girafas vai até você Ligue 3536-8107 E peça o seu lanche Ou o seu almoço Ou o jantar E ó O melhor é Sem taxa de entrega É isso mesmo Você não vai pagar a entrega Você vai pegar o seu telefone E ligar 3536-8107 Que o Girafas leva até você O seu lanche Seu almoço Ou jantar E lembrando hein É sem taxa de entrega Com a quiminha móvel Para cartões Fecha já o seu Girafas Gostinho brasileiro No IG Shopping Você já entrou no nosso Facebook Para concorrer Uma linda cesta de dia das mães Se ainda não Entra lá no Facebook SBT Ariquemes Oficial Curte e compartilha Que você estará concorrendo Uma cesta cheia de produtos de beleza No dia 6 de maio É só curtir Compartilhar E boa sorte O Giro Cidade Chega ao fim Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima SBT A força que movimenta Ariquemes Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemes O Giro Cidade E a voz O Giro Cidade E a voz